Você que é órgão permanente, organizado e mantido pela União, Estruturado em carreira, função de polícia, isso é muito bom. Apura infrações penais, social e política, em detrimento de bens, Serviço e interesses da União, autarquia e EP, e lá paga bem. Previne o tráfico ilícito de torpecentes e drogas afins, O contrabando, descaminho e mais um monte, isso é só um tiquinho. Exerce as funções de polícia do mar de fronteira e aeroportuária. E com a exclusividade, polícia da União, da parte judiciária. Ela emite os passaportes nos aeroportos de forma ativa, Mas não é só judiciária até que previne e é repressiva. Agora vou finalizando mais uma canção, de modo contente, Pois daqui a pouquinho estarei a cantando em Brasília, minha gente. Nem preciso nem dizer, tudo isso que eu te digo, Daqui a pouco, PF, estarei aí contigo. Nem preciso nem dizer, tudo isso que eu te digo, Daqui a pouco, PF, estarei aí contigo.